Olha, pessoal, a Câmara dos Vereadores aprovou o nosso projeto de lei para a concessão de bolsas de estudos para a USCs, Universidade de São Caetano do Sul. Da mesma forma que nós demos o mês passado para a Faculdade de Engenharia Mauá, foram mais de 134 bolsas de estudos, nós vamos agora começar o processo seletivo da nossa Universidade de São Caetano do Sul. Então, a partir do dia 7 de junho, você entra no site da Prefeitura e começa a preencher os dados do cadastro lá para você poder participar do processo seletivo de bolsas de estudos da USCs. É São Caetano do Sul cuidando dos nossas crianças, dos nossos alunos, dos quatro meses de vida até a formação na faculdade. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.